Bom, eu fico a música Ansa do Amor, do Thiago Martinho. O meu peito sabe A dor que meu coração sente Viver daqui distante De que, oh, minha flor Morrendo de saudade Na Ansa do Amor Passo horas meditando Alguma recolhação Os nomes têm que fazer Apertando em suas mãos Olhando em seu retrato Parece que vem É sonho, é mentira Não vejo você Você disse que me ama Mas eu te amo mais ainda Não sou por tanta saudade Em ver a tua imagem linda Olhando em seu sembrante Contempla a lua Vem a mim, querida Quero te beijar